Amigo Locutor Que eu fiz pra ela, um jeitinho dela Amigo da TV, eu conto com você Naquela vez, há meus olhos na terra Que chamam por ela, que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que eu cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Amigo Locutor Eu peço por favor Toque no ar Essa música dela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Amigo da TV Eu conto com você Daquela vez, há meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai, canção Vai, canção